Fala galera, eu sou a Ted e no vídeo de hoje, família, eu vou fazer um espadeio Família, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like aí e bora Começar o vídeo sem enrolação Já deve ter percebido que eu acabei de acordar No comecinho aqui nesse espadeio, eu vou tomar um banho, eu vou lavar esse cabelo aqui, minha filha Que se eu for no suai e quebrar um ovo aqui, vai dar pra fritar Deixa eu tomar um banho, tô precisando tomar um banho Duas horas depois Menina, já tomei meu banho, como vocês podem ter visto E agora pro próximo passo, que é lavar o meu rosto, eu vou ter que jogar meu cabelo pra trás Então gente, vou usar agora esse sabonete velho aqui, vou passar no meu rosto Inclusive, meu sabonete tá cheio de cabelo E esse sabonete eu uso diariamente pra lavar meu rosto Então deixa eu olhar meu rosto e passar na cara A Dani acabou de falar que parece sabonete de banheiro Mas não é gente, isso aqui é sabonete específico pra limpar o rosto E eu tô usando diariamente pra tirar os cravos, menina, tô cheia de cravos E aí gente, vamos conversando enquanto eu vou passando Esse bagulho na minha cara Qual é a sua fruta favorita? Minha fruta favorita é banana O quê? Mentira gente, minha fruta favorita é mexerico Qual é a sua fruta favorita, Dani? Maçã Ah, maçã? Aham Pera, maçã é uma merda Família, eu comprei duas máscaras, eu comprei essa daqui E aí essa máscara aqui é pra rosto, aquela lá que tem no espalha Aquela máscara preta, ó E aí eu não sei como mais que eu usar, essa rosa ou essa preta Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas eu vou escolher esse daqui Vou usar rosa Mas a rosa, gente, é pra máscara rosa preparar a pele pra receber maquiagem e pergadinho e vencimento Mas eu vou usar de qualquer forma A Dani falou que eu não amou ser direita Nossa Que cheiro pão Ai, que agonida, olha a cara Mano, dá muita agonida Duas horas depois Gente, ficou desse jeito Gente, eu não sei porquê, não sei se isso é normal, mas meu olho tá ardendo Tá ardendo meu olho Acabei tirando aquela máscara que eu não tava aguentando Então agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar hidratante, menina Porque a pele tá seca, eu tô sentindo que a pele tá seca E nesse traseiro a gente não tem que passar muito na cara, não Tem que fazer um pingo aqui, pingo aqui, pingo aqui, pingo aqui, pingo aqui É, só esfrega Só esfrega ou não? A parte do meu rosto agora já está finalizada Acho que em spa, gente, você não coloca a unha, né? Coloca não, faz a unha Mas como eu não tenho unha Eu comprei a unha postiça e a cobre Então agora é só colocar meus dedinhos e usar É igual a Cardi B Galera, e pra colocar as unhas postiças Eu preciso das minhas ajudantes Barra empregadas Barra faz tudo pra mim A gente separou as unhas aqui agora É só colocar nas minhas unhas Só cachorro Mãe, mãe, mãe Liga a máquina lá, liga Liga lá Mãe Gente, eu tô chique Olha esse daqui Mano, ficou lindo, Dani Até parece minha Cardi B Corona Berry Eu não acredito, você acredita? Você acredita, Dani? Não Mano, eu tô passada Galera, agora eu vou fazer minha sobrancelha Que faz muito tempo Inclusive já tá criando monocelha, né? Estou aqui com a minha outra empregada Barra faz tudo, né, linda? Agora eu vou fazer minha sobrancelha Troquei de empregada Agora é a empregada Camila Fala aí Sou eu Olha as minhas unhas grandes Dá pra ver que sou eu Olha a boca maior Mano do céu Galera, a Camila já terminou Fiz minha sobrancelha Agora eu vou mostrar Não ficou muito bom, tá, gente? Cala a boca, ficou maravilhoso 3, 2, 1 e... Dá pra ver a diferença na câmera? É uma limpada, né, mas... Assim, dá pra ver? É, dá Gente, eu achei que ficou muito diferente Por exemplo, né? Quem quiser fazer com ela Dependendo da sua sobrancelha Se for muito peluda O preço no máximo chega até 15 reais Tem que fazer com a Camila Ela vai até a sua casa É domicílio Bebê Não vou não Galera, esse foi o vídeo Espero muito De coração que vocês tenham gostado Deixa muito like aí E como de costume Já se inscreve aí no canal Rumo a 2k Até o meu aniversário 16 do 3 É nóis, família Beijo no budo No vídeo é o Suvac E não se esqueça de deixar nos comentários De onde você está assistindo esse vídeo E em qual cidade você mora Oh, é, 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 é